Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer todos os colecionáveis e melhorias do capítulo 1 Começando aqui pelo colecionável Tamaia Mirror Que é um espelho que vocês vão encontrar aqui na frente Vocês em vez de seguir o jogo normal, vocês vêm pra trás Como eu tô fazendo aqui, vocês vão encontrar esse colecionável aqui Bora pro nosso próximo O nosso próximo galera, vai chegar nessa parte aqui que vocês tem esse carrinho que vocês tem que falar com ele E vocês tem que empurrar esse carrinho aqui Aqui dentro E dentro, vocês vão encontrar mais um colecionável aqui Que é a gravura de Yazanagi Que é essa gravura aqui Provavelmente eu vou falar muito nome errado aqui nesse jogo Continuando mais um pouco no jogo, vai chegar uma parte que vocês vão chegar aqui nesse armazém E aqui atrás, em vez de vocês seguirem o caminho de vocês, falam com esse cara E assim vocês vão ganhar a concha Kaiawazi Que é essa concha aqui Continuando mais à frente galera, depois de passar por uma ponte Vocês vão entrar aqui, isso é caminho normal de vocês E aqui dentro, vocês vão encontrar a flor de Sakura Que vai estar aqui dentro do lado esquerdo Não do lado direito, pra trás, do lado esquerdo Aqui em cima Continuando mais à frente galera, no jogo, no gameplay de vocês Vai chegar uma hora que vocês vão encontrar aquele cara ali no meio correndo Vocês vão entrar aqui E aqui dentro, vocês vão encontrar a escultura do rato do campo Que é essa aqui Mais à frente agora, a gente vai encontrar uma melhoria de vigor Vocês vão encontrar aqui Melhora o vigor de vocês Continuando mais um pouco, vocês vão encontrar o Kakuchi Que vai estar aqui dentro dessa aldeia Depois de passar por essa ponte Em vez de seguir o caminho de vocês, vocês vão entrar aqui nessa casa Que vai estar aqui do lado direito Aqui dentro Continuando mais à frente, no gameplay de vocês Vocês vão encontrar mais uma melhoria de vigor Que vai estar aqui E continuando mais um pouco Vocês vão encontrar aqui na frente Vocês vão ter que brigar com os caras Aconselho vocês a fazer aqui esse checkpoint E vocês tem que brigar com esses caras Isso E agora vocês falam ali com a mulher Estou tentando virar aqui Ele não quer virar de jeito nenhum E agora vocês falam com ela E agora vocês tem mais uma melhoria de Buriken Continuando mais um pouco, galera Vocês vão chegar aqui Nessa parte É mais pra perto do fim E aqui vocês vão encontrar a gravura de Iazanami Que vai estar aqui no ar na frente Primeiro vocês tem que derrotar esses caras Isso Menos um E ali Menos dois Agora vocês avançam pra aqui um pouco E vocês vão encontrar ela aqui Tá aqui a gravura E melhoria de vigor Vai estar aqui desse lado Beleza Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês E até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui Tchau 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 Tchau